E claro, a nossa briga segue com esse mosquito danado. A primeira denúncia que a gente mostra é daqui de São Paulo. O telespectador Carlos Alberto Silva de Araújo mandou essas imagens aí da rua Siqueira Bueno em encontro com a rua Visconde de Parnaíba, no bairro do Belém. Você está percebendo a situação desses bueiros? Você vai ver melhor. A gente mostrou o primeiro, ele mostrou o primeiro, aí o segundo. Totalmente entupidos, água paradinha ali. Não é que está descendo, está parada mesmo. Para piorar, isso tudo é bem perto de uma escola infantil. A gente entrou em contato já com a Secretaria de Saúde de São Paulo, que aí nos informou que por se tratar de denúncias envolvendo entupimento de bueiros e buracos, eles não têm atribuição sobre essa demanda. É aquele jogo de empurro. Então a gente foi falar com a subprefeitura da MOCA, na ZL, que diz que realizou o serviço de hidrojato no endereço pela última vez no dia 3 de março. O comunicado ainda informou que equipes identificaram um entupimento com concreto em um trecho da galeria. Estranho, né? De acordo com eles, o responsável por isso já foi notificado e multado em mais de 30 mil reais. Como é que foi parar um concreto por lá? Mas enfim, o valor é padrão para descarte de material em vias por viagem. Se alguém descartou, foi parar por lá. A subprefeitura ainda disse que o local é varrido diariamente e queria começar obras para liberar e substituir o tubo. O telespectador Carlos Alberto informou que as obras por lá já confirmaram. Então deu o ok. Carlos Alberto chegou com a informação, a gente chegou, passou e está tudo certo. Quer dizer, tudo certo não, tudo caminhando. Hoje a gente tem denúncia também da Parada Inglesa, bairro de São Paulo. A primeira telespectadora que enviou casos de lá, registrou para a gente, foi a Cláudia. São essas três casas que estão abandonadas há dois anos e uma fica do ladinho da outra. Elas estão na rua Capitão Sérvio Rodrigues. E são vizinhas do condomínio onde a Cláudia justamente mora. De acordo com ela, moradores da região já pegaram dengue. Várias reclamações e protocolos foram abertas na subprefeitura do Tucuruvi. Só que a situação continua do mesmo jeito. Só que o perigo dos mosquitos na região não para por aí. Você está vendo outra imagem de outra denúncia sobre um local que fica a coisa de 500 metros distante do endereço da casa que a gente mostrou, das três casas. São menos de 10 minutos de caminhada de um lugar para o outro. Quem enviou foi o Jorge. Ele enviou mais fotos dessa casa abandonada que fica na rua Júlio Rodrigues Mendes, número 169. De acordo com ele, a situação é a mesma há três anos. O morador contou que uma família que diz ser dona do imóvel só aparece de vez em quando ali, mas nunca fez nada para resolver. Pessoas da região também abriram protocolos na subprefeitura. Na foto, o que dá mais para ver é muito lixo e essa caixa d'água aí à esquerda que você está vendo. O Jorge informou que ela enche com as chuvas e, obviamente, está destampada. Vira um resort para os mosquitos. Vira um foco enorme ali. A Recordinhos entrou em contato com a prefeitura ali de São Paulo, que até o momento não se manifestou sobre esse caso. Mas isso é importantíssimo. São inúmeros casos como esses mostrados aí pelo Jorge, pela Patrícia, de casas abandonadas. E o que acontece? De acordo com o Ministério da Saúde, só aumenta o número de casos. O Brasil, na última atualização, já registrou mais de 1 milhão e 585 mil casos. Prováveis de dengue, você já está vendo aí na tela, isso só em 2024, nesses três meses. O número aumentou em cerca de 47 mil novos casos nas últimas 24 horas. Até agora, pelo menos 450 pessoas morreram vítimas da doença. Foram 59 mortes desde a última atualização. E aí, você tem uma denúncia sobre focos de dengue? Eu tenho certeza que você tem. Se junta a Record News na guerra contra o mosquito, para a gente cobrar as autoridades. Porque eles cobram da gente, certo? Mas aí, eles têm que aparecer. Para participar, é só mandar a mensagem para o nosso WhatsApp. Está aí na tela. É 11-3300-5555. Você manda a mensagem e automaticamente recebe uma resposta no nosso robozinho. Em seguida, você vai digitar o 6 para escolher a opção Record News contra a DEM. Você está vendo aí a dica para você, justamente, guardar já no seu celular o contato. Você vai mandar seu nome, se possível, completo. Mas, obviamente, que às vezes tem receio, porque o vizinho vai saber seu nome. Mas, enfim, a gente trabalha com isso. Cidade, bairro onde mora e as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito. E a gente traz tudo para você, busca as informações, vai atrás das autoridades e cobra. Está certo? A gente conta com a sua atualização, com a sua ajuda para seguirmos juntos e combatermos o mosquito.